Pedro trabalha no escritório desde o início do ano E no primeiro estágio já coloca a mão na massa para levantar projetos na PUC A praça ao lado do edifício da Amizade está na reta final Mas passou por várias modificações Acho que a maior dificuldade é justamente Passar o projeto do papel para o real Executar, até porque na verdade a gente não estava só projetando Entregando para alguém que ia construir A gente ia construir nós mesmos A gente teve que fazer os pisos, a gente teve que preparar madeira Cortar madeira, fazer uvenaria, preparar a fundação dos pilares Pedro se interessou pelo estágio após o resultado do concurso Estação Antártica Comandante Ferraz Em 2013, o escritório recebeu uma menção honrosa no concurso Pelo projeto de uma base de pesquisa na Antártica Gabriele foi um dos sete alunos que integraram a equipe Coordenada por três professores A gente começou a pesquisar sobre a Antártica vida lá Coisa remota e tal Então foi uma coisa completamente diferente de tudo que a gente fez E viria a fazer na faculdade Então já foi uma outra carga de conhecimento Foi muito bom Ainda na cerimônia de premiação O escritório modelo foi convidado para criar o projeto De uma base científica em Fernando de Noronha A nova etapa empreitada está em fase inicial Nós recebemos finalmente, depois de mais de um ano O terreno definitivo E algumas informações que nos permitem imaginar cenários Então a gente já está começando a trabalhar nesse sentido Na verdade é um projeto que faz parte de uma pesquisa maior Então a gente imagina isso como um dos projetos, talvez o piloto Pedro está animado com a nova possibilidade O projeto de Noronha é um projeto que todo mundo quer participar Todo mundo no escritório está muito animado As expectativas são as melhores Porque um projeto desse tipo é algo que agrega muito a todo mundo É uma coisa que você tem oportunidade sempre de fazer É um tipo de arquitetura muito específica E muito boa de se trabalhar O escritório planeja chamar alunos de geografia e engenharia Que já tenham cursado o quarto período para trabalhar no projeto de Fernando de Noronha E aguarda a autorização da Prefeitura Para iniciar um projeto de revitalização da Praça São de Dumont na Gávea E ative oryo E ative o Brandon de Noronha E ative o Jackson de Greno Obrigado.